Chegando mais um conejão A máquina que tira o brega A febre da sofrência, hein? Alô, DB Gravações! Vem comigo assim! Você fugiu de mim E você quis assim Você mudou demais Onde os seus defeitos Me feriu, ele me passou pra trás Mostra seus defeitos Me feriu, ele me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Fala mal de mim Me humilhando, assim Matando o nosso amor Fala mal de mim Me humilhando, assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar Até se vender Hoje quer voltar Local pra trançar Quem não te quer Sou eu Hoje quer voltar Local pra me usar Quem não te quer Sou eu Oh, vai embora Vai embora Toda cambo Oh, vai embora E vai embora Fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Toda cambo Oh, vai embora E vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Oh, paixão Pra você beber Você fugiu de mim E você quis assim Você mudou de mais Oh, de seus afetos Me feriu o peito E me passou pra trás E mostra as suas afetos Me feriu o peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você soube esse amor Fala mal de mim Me humilhando Assim matando o nosso amor Fala mal de mim Me humilhando Assim matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar Até se vender Hoje quer voltar Local pra mim Já que não te quer Sou eu Hoje quer voltar Local pra mim Já que não te quer Sou eu Oh, vai embora Vai embora Toda cambo Oh, vai embora E vai embora Fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Toda cambo Oh, vai embora E vai embora Fim do nosso amor Alô, Marquim Produtora Te vai, gente Chegando mais uma com o negão Ombro de contato Para o mundo Sim Essa é pra você, bebê Ombro do coração E deixe meu amor entrar Tem motivos pra te amar O meu coração O meu coração é seu Viajei um tempo só pra encontrar você E eu não quero te perder O seu coração é meu Eu tenho medo De não ter você De voltar Perto de mim Eu tenho medo Entendo Que o destino fecha a porta E o sonho terminar E o sonho terminar E a verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Ô, paixão É papo hoje De saudade para o mundo Alô, não tem gravações Grande abraço Barquinho Barquinho do bar Ó, piscina do barquinho Abra o coração Abra o coração E deixe meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu coração é meu Viajei um tempo só pra encontrar você E eu não quero te perder O seu coração é meu Eu tenho medo De não ter você De voltar Perto de mim Eu tenho medo E o destino fecha a porta E o sonho terminar Assim E aí Se o tempo soubesse Quando eu te amo Ele te traria Para mim Mas só os teus beijos Apagam o medo Eu tenho De te perder Se o tempo soubesse Quando eu te amo Ele te traria Para mim Mas só os teus beijos Apagam o medo Eu tenho De te perder E a verdade E você sabe que eu te amo Mas a verdade E você sabe que eu te amo Mas a verdade E você sabe que eu te amo E você sabe que eu te amo Tem coisas que não dá Pra passar a batida E ser esquecida assim E você sabe que eu te amo E você sabe que eu te amo Me pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal E você sabe que eu te amo E você sabe que eu te amo É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhadas por todo lugar Seu número do celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhadas por todo lugar Oh, paixão Yeah, yeah Tem gravações Ah, tem coisas que não dá Pra passar a batida E ser esquecida assim E pois é Talvez seja uma pessoa qualquer Que dure mais que um combinado Esse seu jeito Apesar Fiquei mal Mas de qualquer forma Isso foi um sinal E você me fala Que tudo é normal Me pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal E pois é Se o tempo por ele tá demorando Saudade de ordem Só vai aumentando Por Deus me ajuda Que eu sou pirando Eu sou pirando Seu número do celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhadas por todo lugar Seu número do celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhadas por todo lugar Oh, paixão Yeah, yeah, yeah Demais Chegando mais um sucesso Do Negão Pablo de Maldalho Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez E me perdi pra voltar Você não merece um porcento Do amor Que eu te dei Jogou nossa história No poço Sem fundo Destrui os sonhos Que um dia eu sonhei Quer saber Quer saber Palmas pra você Você merece Lido de pior mulher Do mundo Continua na balada Continua na balada Continua no virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sai de camarote Eu bebei no gel Toma no virote Continua na balada Solta no virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Vai aprender que amor É brincadeira Oh, baixão Tá no tipo um galho Alô, PT, gravações Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez E me perdi pra voltar Você não merece Um porcento Da boca eu te dei Jogou nessa história No poço sem fundo Destrui os sonhos Que um dia eu sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece Lido de pior mulher Do mundo Curtindo na balada Solta no virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sai de camarote Eu bebei no gel Toma no virote Curtindo na balada Solta no virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Vai aprender que amor É brincadeira Oh, paixão Aqui é o Negão Opo de pão da loura Chegando mais um pro Negão É o Negão Pabllo de pão da loura A sofrência Máquina quente No brega É coisa assim Meu nome mudou Prazer me chama de tristeza Sobrenome diz amor Na rua coração Viver no apartamento Com os amigos Que se chamam Dois solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o ar Onde rega Rega as lágrimas Que não pano de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas e alegria É que eu estou No nível de carência Que se meu cachorro late Eu escuto o adião É que eu estou Passando trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Se alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Que se meu cachorro late Eu escuto o adião É que eu estou Passando trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Se alguém me ligou Meu nome mudou Prazer me chama De tristeza Sobrenome diz amor Na rua coração Viver no apartamento Com os amigos Que se chamam Dois solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o ar Onde rega Rega as lágrimas Que não pano de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas e alegria É que eu estou No nível de carência Que se meu cachorro late Eu escuto o adião É que eu estou Passando trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Se alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Que se meu cachorro late Eu escuto o adião É que eu estou Passando trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Se alguém me ligou Chegando mais uma pra você Chegou-te a dois Com a máquina da sofrência Palavra de bondade Vem comigo assim Ô paixão Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Ô paixão 94150230 Aqui a máquina quente na sofrência Palavra de bondade Ô paixão Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei A gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Chegando mais eu com o negão Essa é minha despedida Eu tô agradecendo A renda em gravações A Marquinhos produtora Toda rapaziada Que curte o negão A febre da sofrência Assim Eu sei o aumento É complicado Mas O paixão Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você Eu entenda Não foi Minha intenção Sou um curtinho Respeitado Nunca fugir De minhas mãos Só vocês Desculpa Mas você chegou Na hora errada A minha vida andava muito complicada Aí você chegou Arrocha o conegão vai E me conquistou E agora o que é que eu faço Pra recato desse amor Desculpa aí Eu nunca quis Se ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra No seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Eu nunca quis Eu nunca quis Se ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra No seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Desculpa a minha vida andava muito complicada Aí você chegou e me conquistou Só os apaixonados assim, vai, canta Pra arrancar todo esse amor E aí, desculpa aí Eu nunca quis se ver chorar Eu já tinha outra no seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração E aí, desculpa aí Te vejo chorar Desculpa aí Esse é o lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Eu nunca quis brincar com o seu coração Tchau, tchau, tchau Chegando mais um pra você arrocha com o degão Tirou os céus comigo pra fazer ciúme do seu ex-marido Dizem que hoje está solta na pista Ela está a perigo Só você sabe Tá na sofrência Na carência Na carência Tentando esquecer O que te fez Sofrer, tá perdida Desiludida 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 Descontando o mal de amor Da pobre sal perdida Virou um gosto de vodka Do uísque E bebe tequila Hoje a vida Hoje a vida Tá passando o rodo No meio do povo Fazendo barra Querendo brigar Foi traída Tá na sofrência Na carência Tentando esquecer O que te fez Sofrer, tá perdida Desiludida Desiludida Descontando o mal de amor Da pobre sal perdida Oh, paixão Pra você, bebê Tirou os céus comigo Por fazer ciúme do seu ex-marido Dizem que hoje está solta na pista Ela está perdida E aí Tá na sofrência Na carência Tentando esquecer O que te fez Sofrer, tá perdida Desiludida Descontando o mal de amor Da pobre sal perdida Virou um gosto de vodka Do uísque E bebe tequila Hoje a vida Tá passando o rodo No meio do povo Fazendo barra Querem duplica Foi traída Tá na sofrência Na carência Tentando esquecer O que te fez Sofrer, tá perdida Desiludida Descontando o mal de amor Da pobre sal perdida Tentando o mal de amor Tentando esquecer São seis Desiludida Descontando o mal de amor Da pobre sal perdida Descobre o mal de amor De mais em Chegando mais um colegão A febre, a máquina da sofrência é pra você Ô parceiro, essa é meu hino É ou não é? Olha, eu não vou ficar te esperando Enquanto você fica se escovando E aí? Fugindo de mim É que eu vou fazer de tudo e mais um pouco Pra me tirar de vez desse sufoco Que sofre por você É que eu também vou ser tão distraída Que já não estava em sua vida Já me esqueceu Ah, eu preciso encontrar um bom motivo Pra me tirar de vez desse vazio E aí? E dá pra minha vida Outro sentido Só os apaixonados Loucuras e amor a gente faz Mas a gente é pronta E como a pronta é legal Eu fui se perceber Meu coração pagou a corda Melhor você é o seu que já ganhou essa patita E aí? E um grande amor Não perdi um grande amor Não perdi a minha vida Ah, eu preciso encontrar um bom motivo Pra me tirar de vez desse vazio E aí? E aí? E a minha vida Outro sentido Só os apaixonados Loucuras e amor a gente A gente Oh, paixão Eu fui se perceber Meu coração Só vocês Melhor você é o seu que já ganhou essa patita Perdi um grande amor